MÚSICA 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 É, meus queridos, estamos com essa bela miniatura da escala 1x43, tá galera? É um DKV, olha que legal, muito bacana, né? De 1965, ó, é chamado de VMAG, né? DKV, VMAG, Belcar, muito bacana, né galera? Olha que miniatura legal que nós trouxemos aí, né? Lá da loja Puro Hobby, localizado em Guarulhos. Todas as informações da loja estão aí abaixo na descrição do vídeo, tá galera? Se vocês quiserem adquirir essa bela miniatura, ela está saindo nada mais, nada menos por uma bagatela de R$55,00. Olha só rapaziada, você pode adquirir, basta olhar aí na descrição abaixo do vídeo. Vai estar todas as informações da loja Puro Hobby. Galera, vamos ver essa bela miniatura que até eu estou curioso, hein? Em detalhes, com vocês! Olha só meus amados, meus queridos, como é top essa miniatura. E eu vi uma pessoalmente na vida real, hein? E vi no encontro aqui de Guarulhos. Muito linda essa miniatura e o carro na vida real. Olha os detalhinhos aqui pretos, galera, ó. Seria um borrachão, né? Para proteger o para-choque. Muito bacana. A rodinha dele. E é uma miniatura, tá, galera? Como nós falávamos, né? Antigamente, uma miniatura de ferro. Roda, gira e é de borracha, tá? Colocionar a partir dos 14 anos. Muito bonita, né, pessoal? Olha isso. Estou encantado com essa bela miniatura. Olha, quatro portas, hein? Muito bacana, ó. Muito bonita. A parte de trás. O assoário, né? Escapamento. Olha o desenho das rodas, que bacana. Um retrovisor só, né? Lá do motorista. No outro não tem. O passageiro. O passageiro está sem, galera. Normal, olha aqui. Que legal o detalhe do puxador, né? Escapamento, olha lá. Bacana. Muito bonita, pessoal. Essa frente parece que lembra até um Mini Cooper, não lembra, não? Se tiver errado aí, vocês me corrijam. Mas eu acho que lembra um Mini Cooper. É, isso aí. Muito bonita. É uma bela miniatura. Então, era isso aí. Vamos encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa bela miniatura. Não esquece de nos ajudar, tá, meus queridos? Com o like, se inscrever no canal e compartilhamento. Vídeo todos os dias, rapaziada. Olha que bacana. Se você gosta aí do canal, tem a vídeo todos os dias, você achou. É este mesmo. Vídeo todos os dias. Obrigadão, galera. Sejam todos abençoados por Deus. Tenham um excelente dia. Uma excelente noite. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fuuu. E até o próximo vídeo.